Se você não conhece o Rogue Ally e está procurando o game portátil que faz tudo, isso mesmo galera, tudinho, Nintendo Switch, Xbox, Playstation 5 e tem mais. E nesse vídeo eu vou te mostrar que além de tudo isso, ele é um PC poderoso, então sem enrolação, já se inscreve, dá aquele like e bora começar. Opa, Avatar na ele aqui de novo, sejam todos bem-vindos e pra quem não conhece o PC game portátil mais potente hoje no mercado, esse carinha aqui é o Rogue Ally. Olha como ele é top galera, o design, as cores, a tela, cê é louco, ele veio pra resolver os nossos problemas. Ele é da Asus e já vem com o Windows 11 como sistema operacional e com essa praticidade aqui ó, pra você escolher os seus jogos. Galera, é muita coisa pra falar num vídeo só, então vou deixar esse link do meu outro vídeo pra você ver mais informações do Rogue Ally, beleza? Mas calma que depois você vê esse vídeo, porque agora eu vou mostrar o Rogue Ally como um PC e na potência máxima. E pra isso eu preciso desse carinha aqui ó, o RGB Dock Station. Ele até parece que nasceu pro Rogue Ally, o design é bem massa. Ô Avatar na ilha, mas que aparelho doido é esse? Então vamos lá, vamos supor que você tem um PC na sua casa só que você precisa viajar, ou pra casa de um amigo ou familiar. Não dá pra levar o CPU né? Então você vai levar o Rogue Ally como seu computador. E essa dock aqui vai te abrir as portas pra você colocar todos os seus periféricos. Teclado, mouse, caixa de som e claro, se você quiser o monitor, porque ele vem com essas entradas aqui ó, se liga. Ele vem com duas portas tipo C, uma porta HDMI e outra DisplayPort, duas entradas USB, o cabo de energia, que é o mesmo do Rogue Ally. Na parte de cima, duas entradas para cartão TF e SD e do lado direito, a entrada pra cabo de rede e na esquerda, um conector de áudio e mais um USB pra teclado e mouse. São 12 portas no total galera. Sem contar que ele é bem prático de transportar, e eu já ia me esquecendo, ele vem também com essas luzes, com 6 modos de iluminação, que eu me apaixonei de cara. E ah galera, fiquem tranquilos que eu sou afiliado da Amazon Brasil e Irlanda UK. Então, todos os produtos que eu citar nesse vídeo, eu vou deixar o link com o melhor preço nas descrições, beleza? Então tá aí galera, depois de conectar todos os cabos, ele está pronto. Esse é o Rogue Ally na sua maior potência, no qual você pode fazer agora o que quiser. Só pra vocês terem uma ideia das coisas que você pode fazer, eu conectei via Bluetooth meu controle de Playstation 5 e essa caixa de som JBL5 aqui cara. E olha como ela está sensacional. Se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu te ajudo, beleza? E como eu sei que vai surgir mais dúvidas, já pula pra esse vídeo aqui que é sucesso. E se você se esqueceu de se inscrever ou de dar o joinha, vai que ainda dá tempo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima, valeu!